é cisto, entendeu? Graças a Deus não é nada maligno, mas eu sinto muita dor e ultimamente também eu estou sentindo um incômodo na minha região íntima, entendeu? o pastor, que eu também não sei o que é um incômodo, uma coisa assim estranha tá, o que a senhora vai fazer? põe suas duas mãos pra cabeça, filho, vou te ajudar aqui feche os teus olhos feche os teus olhos, feche os teus olhos põe suas duas mãos pra cabeça, feche os teus olhos, isso é em nome de Jesus Cristo aqui agora meu Deus querido, Deus amado, Deus grande a Deus forte, Deus poderoso a Deus maravilhoso, Senhor, nesta manhã meu Deus, que eu estou aqui na tua presença meu Deus, pra poder orar, meu Deus, pra poder interceder aqui agora, meu Deus em favor, Senhor, da irmã de Ana meu Deus, aí na Bahia, em cruz das almas, Bahia meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui agora nesta manhã, meu Deus, eu te peço mais poder ah, nesta manhã eu te peço, meu Deus mais graça, mais benevolência em nome de Jesus Cristo, aqui agora vai jogando um portega, ah, meu Deus, todo mal que estiver ah, na vida, Senhor, da irmã de Ana ah, na vida, Senhor, dessa minha irmã, desse meu irmão a que entrou aqui agora nesta live a de perto de longe do Brasil, América do Sul e Europa meu Deus, em nome de Jesus Cristo aqui agora envia, meu Deus, aqui agora teu anjo, o Senhor da cúmula a teu anjo, o Senhor, de libertação agora meu Deus, pra poder te encontrar aqui agora, Senhor a vida, Senhor, da irmã de Ana Bahia em nome de Jesus Cristo, aqui agora, Senhor eu estou orando aqui pra esta mulher meu Deus, a irmã de Ana eu vejo, Senhor, um trabalho que fizeram pra esta mulher ah, meu Deus, dentro do cemitério com sua fotografia meu pai, nesse trabalho tem prato de aguardar, ah, tem farofa em nome de Jesus Cristo, aqui agora meu Deus, começa a tocar nesta mulher aqui agora saia de aí, Satanás em nome de Jesus Cristo, aqui agora meu Deus, começa a me dar sinal de libertação aqui agora aqui tiver aí, a manifesto é própria fora a quem tiver aí, a manifesto é pula pra fora a quem tiver aí, a manifesto é pula pra fora senta aí, Satanás quem tá aí? quem tá aí, em nome de Jesus, quem tá aí? quem tá aí? Fala teu nome fala olha lá, gente, olha, 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 olha a mulher manifestou, olha lá a mulher manifestou aí, ó senta aí, Satanás quem tá aí, fala, fala teu nome, fala teu nome fala 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 teu nome, Satanás, fala, fala teu nome fala teu nome, meu Deus, em nome de Jesus Cristo envia agora teu arcanjo Miguel até a Bahia ah, porque eu vejo o segundo trabalho que fizeram para esta mulher ah, na porta do cemitério em nome de Jesus Cristo agora em nome de Jesus Cristo agora a entidade que tiver aí exu-cafeira, exu-da-morte quem tiver aí quem tiver aí? quem tiver aí? quem tá aí, Satanás? fala teu nome, fala teu nome fala quem tá aí? quem tá aí, Satanás? fala teu nome, fala teu nome segura, eu quero mais poder aqui meu Deus, eu quero mais poder aqui meu Deus, eu quero mais poder aqui solta a vida sentimental dela solta solta, Satanás quem tá aí? o que que você ganhou para poder matar ela, hein? o que que você ganhou? você ganhou o que? fala, fala você ganhou o que, Satanás? fale você ganhou o que? fala, fala, fala você ganhou o que? meu Deus, em nome de Jesus Cristo aqui agora em nome de Jesus Cristo aqui agora meu Deus, envia teu arcanjo Miguel ah, pra poder passar a espalha de um pouco na cabeça desse demônio até ele falar 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 fala, Satanás fala, fala em nome de Jesus fala fala em nome de Jesus fala meu Deus, vai na Bahia agora meu Deus, vai na Bahia agora vai na Bahia agora, vai na Bahia agora vai na Bahia agora solta a mente dela, satanás solta a mente dela solta a mente dela isso manifesta aí o chefe vamos lá, gente olha aí, olha aí eu quero aqui o chefe quero aqui o chefe o chefe da cabeça dela o chefe da cabeça dela vamos lá, o chefe eu quero aqui o chefe o chefe aqui, vamos lá vamos lá, desgraçado meu Deus, eu quero mais poder aqui meu Deus, eu quero mais poder aqui meu pai, quero mais poder aqui meu Deus, eu quero mais poder aqui nesta oração arrepio, cara frio, tontura meu Deus, eu sou de vômito aqui agora arrepio, cara frio, tontura meu Deus, eu sou de vômito aqui agora arrepio, cara frio, tontura meu Deus, eu sou de vômito aqui agora a pombagira que tiver aí o eixo que tiver aí o encosto que tiver aí em nome de Deus do Cristo, não resista ao poder do meu Deus agora, não resista a graça do meu Deus aqui agora meu pai começa a queimar de mal, começa a queimar de mal, meu Deus, o nome de Jesus Cristo aqui agora, a quem tiver aí a padilha, se cansa, que saia quem tiver aí quem tiver aí em nome de Jesus Satanás do inferno, perca tuas forças perca tuas forças sobre a tua mulher meu Deus, em nome de Jesus meu pai, eu quero mais poder aqui na instalação, arrepio, a calafrio tontura, meu Deus, ansia de vômit em nome de Jesus Cristo, arrepio calafrio, tontura, ansia de vômit em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu vejo o trabalho que fizeram pra essa mulher, na porta do cemitério, meu Deus, na sua cidade em nome de Jesus Cristo, aqui agora meu pai, começa a jogar por terra agora a todo mal que estiver sobre a sua vida a sua vida espiritual, sentimental na família, meu pai, na sua vida profissional Deus, meu Deus, a maldição que acompanha esta mulher seja destruída agora pelo teu poder olha aqui nos meus olhos abre seus olhos mandeira, faz com sua mãozinha, filho faz com sua mãozinha faz com sua mãozinha faz com sua mãozinha abre quando o profeta me fala pai, em nome de Jesus Cristo aqui agora, meu Deus, a maldição que acompanha esta mulher, a maldição, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a maldição dos pais a maldição do Senhor na família a maldição do Senhor sentimental a maldição profissional a maldição do Senhor na família a na saúde, meu Deus, em nome de Jesus Cristo aqui agora, a maldição que acompanha esta mulher, a maldição, meu Deus, que acompanha esta mulher, meu Deus, eu vejo o trabalho que fizeram pra ela na porta do cemitério meu Deus, aí na Bahia, em nome de Jesus Cristo aqui agora, meu pai, a maldição que eu estiver sobre ela, meu pai, sobre a sua vida profissional na saúde sentimental a mão dela vai ficar presa como sinal que o senhor vai ter pra este mal aqui agora arranca este mal aqui agora em nome de Jesus Cristo, o senhor meu Deus, o senhor é o Deus de perto o senhor é o Deus de longe meu Deus, o senhor é o Deus de perto meu Deus, o senhor é o Deus de longe acredite que tá fazendo mal nesta live tá vomitando bruxaria, magia, feitiçaria, futu em nome de Jesus onde estiver a fotografia dela na mata virgem na floresta, água da lama no cruzeiro, na pedreira onde estiver a fotografia dela a mão dela vai ficar presa como sinal que o senhor vai quebrar este mal como sinal que o senhor vai trazer a vitória sentimental, a vitória profissional ele é pai em nome de Jesus de Jesus de Jesus de Jesus olha aqui Diana Diana, olha aqui Diana tenta abrir sua mão filha não consigo não consigo tá apertando parece que vai quebrar meus dedos meus ossos muito forte isso é o poder de Deus isso é o poder de Deus aqui ó você não consegue abrir a mão filha não não consegue abrir sua mão não então a força para eu lhe paguei por fazer isso não não no momento aqui da oração Deus me levou até a sua cidade fizeram trabalho pra você na porta do cemitério da sua cidade pra sua vida só ir pra trás ficar estacionada paralisada amém filha amém filho amém Jesus já me libertou por isso que nesse trabalho por isso que nesse trabalho por isso que nesse trabalho eu vi ferro eu vi parafusos bombril significa o que profeta trabalho pra poder afetar a vida profissional da pessoa a pessoa dá um passo pra frente e a gente tá desce pra trás amém amém aqui gente aqui eu paguei você pra fazer isso não não pastor não não consegue abrir sua mão não força pra ver força não consigo não abre a senhora fala de onde? que lugar da Bahia a senhora fala? cruz das almas interior aqui da Bahia cruz das almas perto de Amargosa feira de Santana santo Antônio de Jesus tá vendo filha? tá vendo? o poder de Deus eu vou sofrer aqui agora que Deus vai abrir teus caminhos agora pai amém em nome de Jesus que Deus recebeu os irmãos de Miqueia a capítulo 5 versículo 12 eu exterminarei nas tuas mãos a pensaria em nome de Jesus Cristo meu pai que eu venha a primeira todos os seus caminhos estarão abertos Deus espiritual sentimental na família sentimental na saúde profissional eu recebo pai eu recebo portas abertas em nome de Jesus sim Jesus amém abre agora meu Deus amém gente abri isso é o poder de Deus isso é a glória de Deus aleluia glória a Deus amém minha irmã amém eu tomo posse em nome de Jesus tomo posse filha tomo posse em nome de Jesus aqui ao mês você vai voltar aqui testemunhando aqui pra glória de Deus tá bom amém pastor amém tá bem filha fica na paz tá bom irmã Diana obrigada que Deus te abençoe que Deus te abençoe eu recebo minha vitória de emprego minha vitória na minha vida sentimental na minha vida espiritual em nome de Jesus porque eu sigo um Deus que tudo pode recebe sua vitória recebe sua vitória filha ai tô vendo sentindo um frio um gelo na cabeça na hora da oração pastor eu senti um fogo queimando aqui no lugar da dor um fogo queimando no meu pescoço Jesus te curou ai fica tranquilo ai tirei um peso de cima de mim agora tá bem filha fica na paz tá bom filha daqui ao mês você volta testemunhando tá bom amém Deus te abençoe fica na paz filha